Olá, paz de Deus a todos aí, nossos amigos do canal, eu vou fazer um vídeo aqui sobre a farinha de arroz, vou fazer um pouco de farinha de arroz no liquidificador, eu tenho um outro vídeo aí que eu fiz no liquidificador, no Mallory, e aí eu vou tentar fazer para vocês aqui no liquidificador de quantidade menor, por exemplo, você vai fazer uma receita, você já pega o seu arroz e faz... por exemplo, uma xícara ou duas xícaras, né, faz na hora ali, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui também é esse aqui que já vem pronto, né, essa farinha da marca Solito, eu procurei, eu estava procurando aqui na cidade, mas não encontrava e acabou chegando num mercado aqui, ele tem outras marcas aí que custa 6 até 7 reais, e esse aqui, se eu não me engano, eu paguei 4,60, algo assim, eu vou mostrar para vocês, é, que aqui, como eu tentei no outro vídeo fazer no liquidificador, você tem que peneirar, bater muito bem e ir peneirando, para chegar, é, ficar bem fininho assim, é bem difícil, né, mas eu, mesmo que eu não ficou tão fino, igual é esse, já usado na máquina industrial, né, na indústria, ele ficou, nas receitas que eu usei, ficou bom, porque eu uso a farinha de arroz misturado com a de aveia e eu uso o polvilho para dar uma liga melhor, no caso, se eu for fazer uma massa tipo de pão, uma massa de pizza, um bolo aí, praticamente fica, praticamente fica, fica a mesma coisa de um bolo da farinha de trigo, para fazer uma mistura legal, então, essa aqui é uma dica, né, vou deixar mais próximo para vocês verem, se ele quiser pausar o vídeo, eu não fiz empanado com ele ainda, né, vou tentar fazer na airfryer, mas, vou tentar fazer, então, vamos lá, vou pegar aqui uma xícara de arroz, uma xícara de arroz, a nossa Uliquifit da Filco, e aí, vamos lá, 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 vamos lá Música Bom, como você viu, é um processo lento, né? O liquifit, ele tem que ter um tempinho pra descansar, porque senão ele aquece. Agora a gente vai ver a textura da farinha, como ficou. Vou tentar focar aqui, mas bateu bem. Ficou bem legal. Passar uma peneira aí já dá pra usar uma receita aí. Um bolo. Vou fazer um pãozinho sem glúten, né? Isso aí. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. O próximo vídeo eu vou tentar no moedorzinho de café elétrico, que ele também é bem potente. Aí a gente vai ver como que vai ficar. Mas essa é uma opção legal. Existem outros da categoria do liquifit, né? Que é a shaker elétrica. Aí tem outras marcas aí que tem mais potência, que talvez dê mais certo ainda. Existe aquele... Acho que se eu não me engano é da Tramontina. Tem um aí bem legal também, bem potente. A Electrolux. É isso aí, pessoal. Daí se inscreve no canal, curte aí, que a gente vai tá fazendo outras experiências aí. Pra gente tá rodando a nossa alimentação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.